Tem um vídeo seu, eu nem sei se você tem essa noção, também eu vi outro dia, que meio você profetizando o bagulho do Flo quando deu o problema, que você foi um dos primeiros convidados lá do Flo, você falando pro Monark. Como que você viu tudo isso aí? Dois pontos que eu quero dizer. Isso no cancelamento do Monark foi ridículo isso. Eu sou contra o salão de cancelamento do Monark, acho ridículo. Agora, ele cometeu um crime, ponto. Tá na legislação, tem que conhecer a lei, porra. O esporro que eu dei no Monark foi o seguinte, foi outra coisa. Aquele japonês, o Kim Kataguiri, tinha ido ao programa e falando uma opção de coisas, falou assim, ah, todo mundo sabe, o Lula é ladrão, né? E os bombões riram. É, rindo assim. Você tem que provar isso. Você é um deputado federal? Você fala um negócio desse, cara? Você tem que provar isso. E é aí que eu falei pra eles, vocês têm que ter responsabilidade, né? Aqui é um programa. Como? Ficar rindo? Então, você tá apoiando a afirmação dele de que o Lula é ladrão. E ele falou assim, o Monark, pra mim, ah, mas a gente quer aqui uma conversa de botiquim. Não é uma conversa de botiquim. É isso que eu falei pra ele. Compromisso. Uma conversa de botiquim, você tem três ou quatro pessoas. Não tem câmera. Você tem três ou quatro pessoas. Pra começar. É, tem três ou quatro pessoas. Você fala o que você quiser. Aqui, não. Aqui tem uma multidão lá fora vendo. Eu não tô falando isso que você deva ser um cara chato. Eu um dia fui no Flow e tinha aquele cara do Angra. Chato pra caralho. Chato pra caralho. Tudo politicamentezinho correto. Falei, não, não é isso que eu quero não também. Quando eu falo essa crítica ao Flow, eu não quero esse cara chatinho. Isso é muito chato. Eu acho que você tem que ser espontâneo. Você tem que falar o que você pensa. E tem certas coisas que você pode estar falando e pode estar cometendo crime. Eu sou contra o cancelamento. Mas a reação é uma reação de uma opinião pública que não está morta. Que tem saúde e que reage. Eu acho isso positivo. Não é cancelamento. Eu não tô concordando com o cancelamento. Toda a ação gera uma reação. As pessoas ficarem putas com o que ele falou. É normal. Agora o ponto de... Ah, vai se mandar embora do emprego. Acabar com a vida do cara. Aí você já não... Não, é claro. E muito pelo contrário. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Flow. Entendeu? Quando o Flow me chamou pra participar pela primeira vez. Falou com a minha produtora. A minha produtora chegou pra mim e falou... Eu falei... Ih, caralho. Esse programa... Porque eu vi... Eu comecei a ver o programa e era assim... Eu só entrevistava neguinho de joguinho... Garotinho de joguinho... Despolitizado. Eu não vou participar desse programa. Eu fui. A partir dali, abriu-se um caminho pra várias pessoas da esquerda irem ao programa. Sim. Isso é fundamental, cara. Tá vendo como não é uma conversa de boteco? Pois é. Entendeu? Tipo, o fato de você ter ido... Pois é. Mostrou pras pessoas que... É o que eu falo. Se você tá num botequim cercado de fascista... Se você continuar ali, você vai ser cúmplice, né? É o que fala-se. Eu sou contra. Eu fico ali até o final, até o último fascista ir embora. Porque é briga de espaço. É de ocupação de espaço. É de ocupação de espaço. É de ocupação.